Em meio a um turbilhão de notícias ruins, de uma constante tentativa de destruição da nação por parte da Suprema Corte Federal e da imprensa, toda notícia boa deve ser celebrada. Eu acho que nós precisamos de ter esperança. E a esperança que eu me refiro agora é no fato de que cada vez mais a maior parte da população desse país já aprendeu bastante para não se deixar ser enganada novamente pelo maior corrupto que já andou na terra desse país. E eu estou me referindo, você sabe, ao Lula. Lula, assim que Fachin o liberou para ser candidato novamente, já iniciou imediatamente os seus comícios e a sua campanha, tendo como plataforma a extrema imprensa, que é quase toda a imprensa brasileira. Muitos jornalistas, inclusive, escrevendo artigos dizendo como nós deveríamos dar uma segunda chance ao corrupto ex-presidente Lula. Bom, parece que os planos de Lula não contavam com uma coisa, o despertar da população brasileira. Uma pesquisa que saiu hoje no Datafolha é curiosa no sentido de mostrar que realmente as pessoas rejeitam Luiz Inácio Lula da Silva. Como você pode ver, olha, 57 consideram justa a condenação de Lula. 51 acham que Fachin é Gilmal ao anular decisões da Lava Jato. Ou seja, quase 60% da população sabe que o Lula é um criminoso e que deveria estar preso. Isso, por si só, já é maravilhoso. Mas essa notícia foi tão impactante pro Lula, que aí ele até já começou a mudar o seu discurso, percebendo que tentando concorrer à presidência seria simplesmente dar a vitória ao seu oponente. Tamanha isso é verdade, que saiu até agora no Jornal da Cidade Online na seguinte matéria. Apavorado com a popularidade de Bolsonaro, Lula muda discurso e já pensa em não concorrer em 22. Que maravilha isso, hein? Vamos lá. O que ele disse? É difícil hoje responder dizendo sim ou não. Eu tenho 75, em 22 no momento das eleições terei 77. Olha a balela, olha o reboleio pra tentar falar que não vai concorrer. É um consenso entre os partidos congressistas desse país para que eu seja candidato. Não vejo nenhum problema nisso. Mas eu já fui candidato, já fui presidente, já fui presidiário, já sou o maior corrupto do mundo, efetuei dois mandatos e também posso apoiar alguém que esteja bem colocado para vencer. O mais importante é não deixar Jair Bolsonaro continuar governando esse país, declarou ele. Então vamos analisar. João Doria, percebendo que não tem a menor possibilidade de ganhar também, já está começando a retroceder nos seus avanços em direção à presidência. Lula, percebendo que ele é rejeitado pela maior parte da população, também já está retrocedendo. Mas o interessante é que ambos os partidos PSDB e PT já falam numa possível aliança, sim, isso mesmo que você ouviu, numa possível aliança para impedir que Bolsonaro seja reeleito. Eu disse há seis meses que as eleições de 2022 poderão ser reduzidas da seguinte forma. De um lado nós teremos Bolsonaro sempre representando o cidadão de bem, trabalhador. Do outro lado o resto da Escória, se unindo, deixando de lado as suas desavenças e animosidades, se unindo para derrubar Bolsonaro de forma que o sistema parasitário que os alimentou durante décadas pudesse voltar a funcionar. E aí nós teríamos novamente a tão famosa harmonia entre os poderes, quando todo mundo roubava e repartia em três. Curta-se, inscreva, compartilhe e celebre essa notícia. Lula percebeu que ele não tem chance de ser presidente e você está percebendo que o nosso país está acordando para a verdade. O trabalho tem que continuar. Então divulgue com o máximo de pessoas que você puder. Eu fico por aqui, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho